Música No último dia 12 de outubro a Rádio Gerais FM completa 26 anos no ar. E eu estou aqui com a gerente-geral, Efigênia, para dar uma palavrinha sobre essa conquista. Efigênia, como é que está? 26 anos de história da Rádio Gerais FM. Ah, eu só quero contar rapidamente como que iniciou o projeto, né? Marcelo, meu marido, o doutor Marcelo Machado, ele tinha um sonho, né? De ter uma FM. Então ele brincava muito, que era locutor, cidade, geral, inventava qualquer nome, FM, e dava uma de locutor. Um dia o Álvaro, meu irmão, né? Que na época era político, e ouviu isso e interessou. E falou, vamos montar um FM em Coromandel? Aí o Marcelo, vamos, é meu sonho. E daí surgiu, né? Há 26 anos atrás, e aí o Álvaro conseguiu a concessão. E 26 anos de credibilidade, de sucesso total. E a gente é muito feliz de ter a Gerais, de trabalhar na Gerais, e de ser gerente de uma emissora, assim, tão querida e tão séria. Com certeza, parabéns e que venham mais uns 6 anos de história por aí. Se Deus quiser. E a gente, todo mundo quer, né? Amém. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto